Matrix 4 Matrix 4 É meu pau de lápis Ó que língua do Deus Só que muito mal avançado Foda pra caralho Foda pra cacete Manda do Udred Que sozinha parede Meu motorista não é Neo Ele é UberX Mas admeta que é pesado Tipo Blacks X-Men Forno do Mutante Dentro da Matrix Sem corte até na glute Rimo rapidinho Rimo em um instante Se eu me envolvo Vou te pego de rasante Espera um instante Valeu Vagabunda Eu sou do Morteu Escolhe uma pílula Lol Se fudeu As duas era droga E agora tá alterado Até tu acordar Nós já levou teu carro Como cor de sapo Tô pisando fogo Valenciaga é fio No meu pé só usa o ouro Então espera um pouco Que eu vou Desconectar Vou ligar pra tua bola E no meu celular Digital Cês tão vendo errado Quebro as barreiras E vejo o mundo real Virtual Bebo tá embrasado Diago Lifer só enxerga o zero no meu plano Patrícia 4 Tu vai ficar de 4 Bullet no timing Direto no teu rabo Olha o meu salário New é o caralho Aqui é o morfeu Só que bem mais pro nada Nego Style Dos tempos separado Quem mexer comigo É desconectado Fala muito Mas também não fala nada Se continuar com isso Vai tomando a raba Raba de babaca Baca Passa faca Filha da puta Tá É o som da minha luz E quando canta Tá 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 Tecnologia avançada Pílula azul Deixa a pique endireitada Mas dói o cu Durante a madrugada Quando eu lembro Tava já batia Fala 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 Desvinho câmera lenta Dando pay pay Será que teu cu aguenta? Mano Caguei Dando drift na parede Eu não sei gay Se tu não aguentou Mano Tu é gay Matrix 4 Drift pelado Grau de moto Pelo gelé de um mando muito irado Me metendo bala Pra ver se eu fico parado Mas eu sou tão pica Que ele fica praçanhado Ô meu Deus, você é um novo tio Se eu anda aqui Sim, eu sou um caldo E vendedor de açaí Aprendi uns drift Parei aqui com fudo Tipo What the fuck, mano? Eu sou foda ou é tudo? Morreu confuso Tipo Mas que porra é essa? Antes era o Nil Que era foda dessa Agora esse fudido Com a porra Tô foda de festa Só tá fazendo merda Tá achando que isso é festa Carlos não aguentou E sentou Caldo e a forrada Mas não foi só um soco Foi parar na luta armada Tiro, tiro, tiro Com as velas desmiada Eslomoxicando Que dá aquela girada Puta que pariu, irmão Carlos se fudeu Sendo o pai e budo Ele não lava tão morfeu Pode tu estimando Foi morfeu que se fudeu Balance H é macio O chute dele não doeu Carlos em sua jornada Pela liberdade Na idade do digital Que não existe liberdade Ficou pelado Não foi de festa Pra mandar freestyle Das rua Que é o drift Pica Puta merda Faz a chimpica Tremente Tão brabo que ele é Se tu não for ser do carro Vê ele te senta os pés Na fusa Que é pra tu ver Que eles são galejados Porque não é fácil Ser foda Mandar drift de lado